aí você vai fazer esse movimento que eu vou fazer com o pincel aqui ó pega ele assim ó você faz gira ele vai fazendo assim ó em círculo porém né na horizontal aqui ó cobrindo assim só que tá em círculo porém você tá indo no caminho na horizontal